Foi nos 50 metros, nado livre, que Eduardo conseguiu uma medalha de prata. Hoje no treino ele fez a prova em 27 segundos e 91 milésimos. No sábado ele conseguiu ir mais rápido, 26 segundos e 80 milésimos. O desempenho foi bom, teve legal, o competidor forte. Então, campeão só treinar no frio para a competição, teve bom. O Eduardo tem um desenvolvimento até rápido nos estilos que a gente vai treinando. Um dos meninos que tem, consegue abaixar o tempo mais rápido e muito empenhado nos treinos. Dificilmente falta, bem empenhado aqui. Igor também trouxe medalha de prata para Guaxupé. Nos 50 metros, nado borboleta, ele fez a prova em 33 segundos e 19 milésimos. Tem que treinar só pernada ou braçada, para depois juntar tudo e sair o tempo. É um nado realmente bastante estressante, causa muito cansaço, porém é o estilo mais forte dele. Cada atleta consegue se destacar mais em algum estilo e ele vem desenvolvendo bem nesse estilo. É o estilo que ele consegue melhores resultados, consegue mais medalhas. No total, a equipe de Guaxupé trouxe 10 medalhas. Foram 4 de ouro, uma conquistada por Mariane Ferreira nos 50 metros, nado livre. O Elton Alípio trouxe 2 de ouro, uma nos 50 e outra nos 100 metros, nado livre. A quarta de ouro foi no revezamento 4 por 50, conquistada por Eduardo Barbo, Igor Clemente, Plínio Unicésio e o Elton Alípio. Medalhas de prata foram 5, Igor Clemente trouxe uma nos 50 metros, nado borboleta. Eduardo Barbo trouxe duas, uma nos 50 metros, nado livre e outra nos 100 metros, nado peito. Plínio Unicésio também garantiu prata na sua categoria e Pamela Lopes nos 50 metros, nado livre. Medalha de bronze foi apenas uma conquistada por Elton Alípio nos 50 metros, nado borboleta. De acordo com o técnico, o número de medalhas é o resultado de um bom trabalho. O treinamento é todo periodizado com a quantidade de carga, a intensidade, durante todo o ano. Então, cada treinamento de cada dia do ano é todo planejado no início, para a gente já conseguir essa perspectiva de resultado até o final do ano. Mesmo com um bom resultado, o trabalho não pode parar. Agora, com a aproximação do inverno, os atletas continuam a cair na água. Continuou treinando mesmo com o frio, tem que treinar, né? Eles vão ter acesso a uma piscina aquecida agora no inverno também, para não perder essa continuidade, que é importante para conseguir manter os resultados.